Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. A questão de configuração de tonagem no novo Forza Motorsport está gerando algumas discussões aí na comunidade, então resolvi pesquisar as poucas informações que a gente tem no Twitter e alguns criadores de conteúdos que tiveram a oportunidade de testar o jogo por 15 horas e eu resolvi anotar algumas curiosidades e algumas discussões da comunidade aqui para a gente trocar uma ideia aí nos comentários. Primeiro ponto que eu achei interessante é que aparentemente todos os carros vão ter placa de restrição de potência. A gente tem essa placa no Forza Horizon, no Forza Motorsport, mas não é para todos os carros. E pelo que eu vi, todos os criadores que testaram todos os carros disponíveis nessa demo de 15 horas, todos eles tinham essa placa de restrição de potência, que é um ponto bem positivo para a gente. Uma placa de restrição de potência em carros de corrida é usada para limitar a quantidade de ar e combustível que o motor pode receber, reduzindo assim a potência do motor. Isso é feito para igualar o desempenho de todos os carros em uma competição, tornando as corridas mais justas e competitivas. Foi introduzido também no jogo o sistema de lastro. Para quem não sabe, o lastro em carros de corrida é usado para igualar o peso dos veículos, tornando a competição mais justa. Carros mais leves podem receber lastro adicional para atingir um peso mínimo regulamentado. Isso ajuda a evitar vantagens injustas devido ao peso do carro. Se a placa de restrição e o lastro estiver disponíveis para todos os carros, eu acredito que vai estar, isso vai ser muito bom se caso você queira colocar um carro de uma classe superior, numa classe mais baixa para você correr com ele e com outros jogadores. Esses dois sistemas já deveriam estar no Forza há muito tempo, porque muitas das vezes a gente tem que colocar uma roda muito pesada para a gente baixar o nível do carro. A gente usa a roda pesada e feia como laço. Agora com esse sistema no jogo, a gente não vai precisar sacrificar a estética do carro. Muito bom isso. Na parte de composto de pneu, eu senti falta de diferenciação de cores que a gente tem, por exemplo, na Fórmula 1. É só um detalhe, mas ia ficar um pouco mais imersivo, um pneu com a faixa azul para chuva, pneu vermelho, macio, esse tipo de coisa. E como a gente não vai ter no lançamento corrida de arrancada e nenhum modo de drift, esses dois compostos vão estar em falta. E a gente não vai ter a mesma quantidade de pneus que a gente tem no Forza Horizon 5, no novo Forza Motorsport. Com certeza vai ser introduzido no futuro, assim como foi no Forza Horizon 5. Outra coisa que eu fiquei impressionado, o sistema de anti-lag não vai estar disponível no novo Forza Motorsport logo no lançamento. Essa versão que os jogadores estão testando é uma versão de 15 horas, que é um beta, que deveria ter dado para todo mundo. Por enquanto, eu não entendi por que todos os jogadores não tiveram acesso a esse beta. Não sabendo se essa versão é a final do jogo, é só um teste exclusivo. Mas me surpreende que o Forza Horizon 5 está na frente em questão de anti-lag, mas chegou bem depois. E compostos de pneus também, que chegou um pouco depois, alguns compostos de pneus no Forza Horizon 5. Então, com certeza, a gente vai ter mais atualizações de peças para o novo Forza Motorsport no futuro, se não chegar logo no lançamento. E em questão de acerto do carro, depois que você coloca as peças e vai fazer o acerto de pressão de pneu, configuração de escala de marcha, o pessoal está elogiando muito, diz que está muito bem detalhado. Dá para ter todas as informações já na configuração de tunagem, sem nem precisar muito olhar a telemetria. Porque a telemetria já está praticamente na configuração de tunagem. Um exemplo é que quando você está regulando a escala de marcha, dá para você ver até a velocidade de cada uma das marchas. Isso facilita muito na hora de você regular a escala de marcha do carro. Muito bom. Outra coisa que eu estou vendo que o pessoal aí que testou está comentando é que, dependendo do nível do jogador, você vai demorar de 2 a 3 horas para chegar no nível 50 de um carro. Ou seja, se você quer colocar todas as peças em seu carro, você tem que chegar no nível 50. Cada nível libera determinada peça. E pelo menos para jogadores casuais, pelo que eu vi, demora de 2 horas até 3 para ele chegar no nível 50 com apenas um carro. Isso gerou uma discussão interessante, principalmente a galera do R12 Gaming, o pessoal do Black Panther. Então, eu resolvi anotar algumas conclusões que eu tirei a respeito da discussão desse pessoal e vou trazer aqui para você. Eu já imaginava que esse novo sistema de personalização do novo Fusa Motorsport ia gerar controvérsia entre os jogadores. Tem uns jogadores que gostou muito desse nível de progressão, onde você tem que subir o nível de cada um dos seus carros. Enquanto outros jogadores odiaram, principalmente a galera mais imediatista. Deixe aí nos comentários, sinceramente, você prefere esse sistema atual ou o sistema que a gente tem, por exemplo, no Fusa Horizon 5? Esse novo sistema do Fusa Motorsport está ligado a um mecanismo de nivelamento de carros. Onde os jogadores ganham XP de carro para desbloquear melhorias à medida que seus carros evoluem de nível. Então, no final de semana de corrida, você vai ter alguns objetivos mostrando na sua tela, como dê três voltas sem cortar caminho, dê uma volta na pista em menos de um minuto e quarenta. São objetivos fáceis. Quando você vai completando esses objetivos, fazendo curvas limpas, sem cortar caminho, o nível do seu carro vai subindo e você desbloqueia peças. Basicamente é assim. Muitos usuários não gostaram desse sistema. Eles falam que o problema é que os jogadores são forçados a elevar o nível dos seus carros para desbloquear melhorias. O que limita a sua liberdade para personalizar seus carros como desejam. Isso é visto como irrealista e frustrante, pois não está alinhado com a personalização de carros na vida real. Onde você pode melhorar seus carros se você tiver dinheiro. Pensando por esse lado faz sentido. Deixe aí nos comentários o que você acha desse novo sistema. O sistema de nivelamento também afeta a variedade de carros que as pessoas podem usar, pois podem ser forçados a escolher os melhores carros para as corridas. Em vez de escolher outros carros menos poderosos, mas igualmente divertidos. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que se você é fã de um carro, acredito que você vai querer evoluir esse carro, mesmo que ele não seja um carro top. Que nem eu sou fã de golfe, eu vou querer chegar no nível 50 de um golfe. Eu estou curioso para saber qual vai ser o glitch que o pessoal vai inventar para subir o nível de todos os carros. Eu tenho certeza que muita gente vai tentar fazer isso. Outro ponto interessante é que além disso, esse sistema tem implicações para a comunidade de fotografia e de pintura também. Pois estão limitados pelos requisitos de nível de carro para determinadas melhorias, principalmente visuais. Como kits de carroceria. Faz sentido, hein? Não sabemos como é que vai ser, mas para a galera aí que gosta de tirar foto, o pessoal que gosta de fazer pintura, vai ter que subir o nível de determinado carro. Mas tem que ver também que às vezes para colocar uma roda ou um kit de carroceria não precisa ser um nível tão alto, né? O pessoal não chegou a comentar isso. Agora peças de motor, aí sim você tem que ter um nível mais alto. Mas vendo a gameplay de alguns criadores de conteúdo, dá para a gente ver que o nível também demora um ano para subir, né? Eu acredito que dependendo do carro e da habilidade do jogador, uns 40 minutos até uma hora e meia você consegue chegar até o nível 50. Dependendo da experiência do cara também. Pelo que eu vi no Twitter, o AR12 Game, que é um criador de conteúdo famoso aí do Forza, da gringa, ele não gostou de jeito nenhum desse nivelamento de carros do novo Forza Motorsport. Eu acredito que à primeira vista pode assustar muitos jogadores. Mas se você parar para pensar com jogos clássicos como Gran Turismo, os antigos Forza Motorsport, quando o sistema de progressão é um pouco mais lento, no futuro todo mundo fala bem do jogo. Ah, o jogo era bom porque os carros eram caros pra caramba, era difícil ter aquele carro. Hoje a gente tem um Forza Horizon 5, se você peidar lá dentro do jogo, você já ganha um milhão e um carro. E o pessoal acha fácil demais, aí quando chega um jogo com nível de progressão desse jeito, o pessoal reclama. Em resumo, os jogadores desejam um sistema de progressão mais equilibrado e flexível. Que permita uma personalização mais ampla e que não esteja tão vinculado ao nível dos carros. Os jogadores também expressam a esperança que os desenvolvedores façam melhorias no sistema no futuro, que eu acredito que devem fazer. Alguns jogadores também sugerem que a personalização deveria ser mais flexível em diferentes modos do jogo, como carreira, jogo livre e online. Eu acredito que vai ser sim, tanto é que a gente tem até no modo online a categoria sem configuração nenhuma. No modo rivais também a gente tem essa categoria sem configuração. E pelo que eu vi, os jogadores que tiveram a oportunidade de testar o novo Forza Motor Sport, estava muito limitado. Se não me engano, são três carros, né? O Subaru, o Mustang e o Honda. E duas pistas. Então, acredito que tem muita coisa pra gente ver ainda. Agora eu gostaria que você deixasse sua opinião aí. O que você acha desse sistema do novo Forza Motor Sport? Um pouco que a gente viu aí da questão de configuração de tunagem. Já se inscreva no canal, porque eu vou estar pesquisando mais informações aqui pra trazer pra você, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.